Mano, só upa isso mano, sério, só upa isso Já upei Já upou mano Só posta lá, velho É, isso aí que é com o novo menino, mano Marca... Meu Deus MEU DEUS EU MATEI O CAREIO DE MAGNO MEU DEUS O QUE É ME? AAAAH BERNARDO, SE FODE AÍ VIADO AAAAH QUE ISSO MANO, QUE METIRA Cê é louro cachorro Mano, eu só de magno matei o cara, velho Ah, o cara cagou o HSBC no crime Ah, chora não, velho Chora não Chora não Chora não Chora não Chora não